Kátia era uma empresária bem sucedida, dona de uma pequena indústria têxtil, mãe de três filhos, o mais velho um jovem de 21 anos, o mais novo tem apenas 7 anos. Estou desorientada pelos filhos, coitados. Como que vai ficar a cabeça dessas crianças? Kátia foi casada durante 20 anos e há pouco mais de um ano se divorciou. Ficou um bom tempo sozinha e só recentemente resolveu iniciar um novo relacionamento. Foi quando conheceu o chefe de cozinha Bruno, mas rapidamente ela percebeu o temperamento agressivo e resolveu terminar um relacionamento curto de pouco mais de dois meses. Kátia morava nesta casa num bairro de classe média alta, de Americana, no interior de São Paulo. Bruno é 11 anos mais novo que a empresária que ele matou e não se relacionava com os amigos e parentes da namorada. Era ciumento e queria dirigir a vida de Kátia, mas ela nunca permitiu. No curto namoro foram algumas idas e vindas. O fim definitivo foi quando Kátia descobriu que Bruno usava cocaína. Uma tragédia, né? Muito espera, né? Para nós foi surpresa. Apesar da tentativa de fuga, o chefe de cozinha foi preso em flagrante. Ele responde por feminicídio com os agravantes do motivo fútil, o uso do meio cruel e a traição, que significa surpreender a vítima sem dar chance de defesa, além de ocultação de cadáver.